Êxodo capítulo 25 versículo do 31 ao 40 O candelabro de ouro Faça um candelabro de ouro puro e batido O pedestal, a haste, as taças, as flores e os botões do candelabro formarão com ele uma só peça Seis braços sairão do candelabro, três de um lado e três do outro Haverá três taças com formato de flor de amêndoa num dos braços Cada uma com botão e flor E três taças com formato de flor de amêndoa no braço seguinte Cada uma com botão e flor Assim será com os seis braços que saem do candelabro Na haste do candelabro haverá quatro taças com formato de flor de amêndoa Cada uma com botão e flor Haverá um botão debaixo de cada par dos seis braços que sai do candelabro Os braços com seis botões formarão uma só peça com o candelabro Tudo feito de ouro puro e batido Faça-lhe também sete lâmpadas e coloque-as nele para que ilumine a frente dele Seus cortadores de pavio e seus apagadores serão de ouro puro Com trinta e cinco quilos de ouro puro faça o candelabro e todos esses utensílios Tenha o cuidado de fazê-lo segundo o modelo que lhe foi mostrado no monte